Eu solteirei, separei Quem pegou, pegou, quem não pegou, chegou a vez Eu solteirei, separei Quem pegou, pegou, quem não pegou, chegou a vez E que saudade eu tava dessa putaria Saindo de noite e voltando de dia Várias bocas beijando e metendo o outro E os contadinhos vendo o circo pega fogo Eu tava sumido, mas agora eu voltei Eu solteirei, separei Quem pegou, pegou, quem não pegou, chegou a vez Eu solteirei, separei Quem pegou, pegou, quem não pegou, chegou a vez Isso aqui é Abraão, tem que respeitar Olha aqui que saudade eu tava dessa putaria Saindo de noite e voltando de dia Várias bocas beijando e metendo o outro E os contadinhos vendo o circo pega fogo Eu tava sumido, mas agora eu voltei Eu solteirei, separei Quem pegou, pegou, quem não pegou, chegou a vez Eu solteirei, separei Quem pegou, pegou, quem não pegou, chegou a vez Eu solteirei, separei Quem pegou, pegou, quem não pegou, chegou a vez A vez é agora, cuida Eu voltei assim, é mais gravinho Vem logo fazer sua passagem Vem logo fazer sua passagem